Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos tocar a música da galinha. E a galinha grávida, ela vai por os ovos. Vamos ouvir? E também seria interessante você pegar o seu chocalho feito em casa e também um pote com um lápis ou uma colher de pau. Se tiver duas colheres e quiser também usar, podemos usar. Deixe bem pertinho para que você possa trocar. Mas de repente a galinha restava, e a galinha apareceu, e a fila da sua pente. Mas de repente a galinha restava, e a galinha apareceu, e a fila da sua pente. E quando eu abro esse escândalo, parecia meia pesadinha. Aí pensei, coitada da galinha, o que será que a latinha deveria ser mamãe? Aí pensei, coitada da galinha, o que será que a latinha deveria ser mamãe? Aí pensei, coitada da galinha, o que será que a latinha deveria ser mamãe? Aí pensei, coitada da galinha, o que será que a latinha deveria ser mamãe? Nossa, quanto pintinho que saiu dos ovinhos da galinha, não é mesmo? Vocês gostaram? Pode pôr de novo, não é mesmo? Aqui, ó. E tchau pra vocês. Tchau.